Roberto Rasta O meu soco, meu braço quente é meu lençol Tempa que não passa sem você Custo o que custar te espero Quando te encontrar só quero Mas a vida inteira pra te amar Quando a vida me leva eu vou Querer sempre ter você, amor A meu lado seja onde for Tudo que você senta ao me ter Talvez se tem amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Agora a boca te faz com você especial Nossa vida é o carnaval Com você na prazer, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nós somos a pele gris Quando eu morro sem raiz Poder mesmo é mais ser feliz Reggae! Roberto Rasta Reggae! Beijo a frente como o sol Meu braço quente é meu lençol Tempa que não passa sem você Custo o que custar te espero Quando te encontrar só quero Mas a vida inteira pra te amar Quando a vida me leva eu vou Querer sempre ter você, amor A meu lado seja onde for Tudo que você senta ao me ter Talvez se tem amor como você E o resto só o tempo vai dizer Sargentes de amar Nosso chamego é bom demais Agora a boca te faz com você especial Nossa vida é o carnaval Com você na prazer, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nós somos a pele gris Quando eu morro sem raiz Comer mesmo é mais ser feliz Vamos embora em ativo Reggae! Se é o vídeo novo Um abraço meu parceiro Tudo é maluco Reggae! Beijo a frente como o sol Meu braço quente é meu lençol Tempa que não passa sem você Custo o que custar te espero Quando eu te encontrar no sol Não faz a vida inteira pra te amar Quando a vida me leva eu vou Querer sempre ter você, amor A meu lado seja onde for Tudo que você senta ao me ter Talvez se tem amor como você E o resto só o tempo vai dizer Que eu sou chamego é bom demais Agora a boca te faz com você especial Nossa vida é o carnaval Com você na verdade Não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nós somos a pele gris Tenta morrer sem raiz Comer mesmo é mais ser feliz Reggae! Você é Roberto Rasta Você é Roberto Rasta!